O desfile de 7 de setembro, realizado pelo município, bateu o recorde de participações nesse ano. Centenas de pessoas desfilaram e muitas outras foram prestigiar esse desfile. A mudança de local da realização do evento pode ter sido o motivo de tantas participações. Realmente foi uma festa maravilhosa. Os colégios nossos todos participaram. Agora temos descido o Corpo de Bombeiros também. E eu acho que civismo é tudo, né? Nós temos que preparar os pequeninos para termos um Brasil melhor, um estado de Rondônia melhor, um município de Rolim de Moura muito melhor. E eu acho que nós somos muito felizes também no acertar o horário. A população vem em massa. Obrigado, cidadão, você que veio participar. Venham sempre nesses momentos cívicos e com toda certeza nós teremos uma Rolim de Moura muito melhor. É um resgate de uma cultura também, né? É verdade, é um resgate de uma cultura. Não tinha se perdido essa cultura do desfile de 7 de setembro, do desfile do dia do município, do aniversário do município. Nós estamos resgatando a nossa cultura. É um evento muito bonito, uma oportunidade de toda a população participar e reviver o civismo. Nesse momento, comemorando a independência do Brasil, parabenizar a todos os envolvidos, os nossos professores e alunos das escolas municipais do município de Rolim de Moura, as faculdades, o Corpo de Bombeiro e todos. Só temos que agradecer e parabenizar. Como você frisou, o horário foi propício, o dia é muito agradável hoje. Tivemos a oportunidade de famílias virem com seus filhos para prestigiar esse momento. Parabenizar a todos. As escolas municipais todas estavam lá. Entidades privadas, servidores públicos, fanfarras e mais. Um evento com tamanha aceitação ficará para sempre marcado na memória de muitos. Hoje teve oito escolas municipais. Na verdade, as escolas não estiveram presentes, que tiveram uma atividade na própria escola hoje pela manhã. Então, na verdade, foram nove escolas aqui hoje. A gente está muito feliz com a participação da comunidade, participação das entidades que estão conosco. E principalmente por estar realizando um destino tão tranquilo, tão belo, para que a nossa comunidade possa conhecer e preservar a nossa questão da nossa independência, nosso patriotismo. Então, eu estou muito emocionada. Estou muito feliz com o resultado. Esse ano o projeto foi para mudar de lugar justamente porque tinha muitas entidades. Lá no estádio, a arquivancada era bacana, mas essa dispersão nós não conseguimos fazer. E sem considerar que aqui a gente conseguiu colocar depois das seis da tarde, né? Estava com o clima mais amenso, mais tranquilo. A gente cuidou. A iluminação também ficou melhor. Então, assim, ficou mais fácil para a comunidade poder também vir assistir esse evento com a gente. Pessoas de todas as idades usaram a criatividade e, com suas fantasias, foram ao desfile dar o grito da independência ou morte. Sem a proclamação do Brasil, a gente não estaria aqui. E como que foi a sua apresentação? A gente saiu bastante na escola, daí depois a gente veio e dançou melhor. Gostou? Gostei. Eu ensaiei, aí eu vim aqui, aí eu apresentei. Você representou qual escola? Quora Coralina. Como que foi a sua apresentação? O Lions Clube Internacional foi fundado em 1917. Isso. Você foi quem segurou a bandeira, né? Mas também a tua quadra do voluntário é sua excelência. Então, a escola Valdecir Esgarba e Filho, que é a melhor escola, né? Ela vai até o quinto ano, Vespedilho e o Matutinho. Como que foi o seu desfile aqui hoje? Foi bom. E o que você fez? Eu andei, mas só que teve umas paradas. E essa roupa, o que você está representando? O freio, Dom Pedro, gritou das margens do Riacho e piranga. E aquele gritou? O acadêmico pode obter matéria, a procura, slide. Nessa apresentação, foi a marcha, né? Daqui, deu o retorno da coisa até lá. Daí ainda saiu fora de forma e cada um foi virando para seus pais. E a importância, sim, é que cada um apoie o 7 de setembro, porque foi o dia que Dom Pedro proclamou a república, né? E você está representando qual escola? A Polícia Mirim, de Olímpia Moura. Você está pela Polícia Mirim. Vocês ensaiaram bastante para o evento hoje? Sim, nós ensaiamos com os antigos e a gente ensaiou bastante para vir hoje. Atenção, Ailton, pai do João, João, está aqui no palco. Onde eu fui aqui a desfilar, eu sou da escola Valdez de Scarpe Filho. Foi muito legal estar aqui. Gostou muito. E por que você está aqui hoje? Agora nós teremos a participação dos mestranos da Universidade Federal de Moldônia. E antes de iniciar a apresentação... Desfinando é muito legal. Regulando é muito legal.